Toda produzida Ela me deu uma olhada, ela me olhou Eu olhei pra ela, mas a piscada que eu dei foi pra amiga dela Ela me olhou, eu olhei pra ela, mas a piscada que eu dei foi pra amiga dela A gatinha pirou, a gatinha tá na minha Com um copo de whisky e cerveja geladinha A gatinha pirou, a gatinha tá na minha Peguei amiga dela, ela acabou sozinha Arrocha, arrocha, é o Gustavo Mordes do Arrocha A molecada pira, a galera gosta Mas o que ela faz, ela só esnoba Eu tava com os amigos, tomando uma gelada Quando ela passou Me deu uma olhada, ela me olhou Eu olhei pra ela, mas a piscada que eu dei foi pra amiga dela Ela me olhou, eu olhei pra ela Mas a piscada que eu dei foi pra amiga dela A gatinha pirou, a gatinha tá na minha Com um copo de whisky e cerveja geladinha A gatinha pirou, a gatinha tá na minha Peguei amiga dela, ela acabou sozinha A gatinha pirou, a gatinha tá na minha Com um copo de whisky e cerveja geladinha A gatinha pirou, a gatinha tá na minha Peguei amiga dela, ela acabou sozinha A gatinha pirou, a gatinha tá na minha Peguei amiga dela, ela acabou sozinha A gatinha pirou, a gatinha tá na minha Peguei amiga dela, ela acabou sozinha A gatinha pirou, a gatinha tá na minha A gatinha tá na minha